Aê, valeu Viana, valeu Daniel Fernandes, valeu Matheus Henrique O carro tá formado, é isso que elas queriam, pô Não deixa guardar nessas putaria não As cara que faz elas mamar no beco, pago aqui na cinta As cara que te comem na quarta, e só mina Aqui no Flamenguinho você relaxa O Alixandre pode dizer que cara é muito forte Maltrata essas carlica vai, chama ela de puta Que ela gosta de ser xingada Daniel Fernandes vai te deixar molhada Uma coisa Henrique que te deixa citada Agora é seu momento de tapa rapaziada Veio de calcinha, nem precisava Veio de calcinha, nem precisava Agora é seu momento de dar pra rapaziada Agora é seu momento de dar pra rapaziada O homem doeste com essa cachorra só rolando no pente O clima tá quente Piranha hoje o beco te chama Sabe que aquela coisa erra pra frente No bundão por Viana no beco Chama ele de gerente Sua amiga no beco de baixo com Matheus Henrique da favela em frente Daniel Fernandes O peito mais inteligente Arrascou tudo as peito do pente Pente, 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 pente Por outro dia arrastou tudo as peito, pente, 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 pente A partir de agora A partir de agora A sequência do pente O Alexandre Borges vai te dar socado forte Olha a sequência do vídeo, olha tudo bem, tem muito bem E novinha, tu pediu putaria pra prova da zona norte, né Se prepara, porra Ó os cara aí, ó os cara que manda, porra